TV Digitalks pessoal pra você aqui diretamente com Joildo Santos do grupo Cria Brasil que falou pra gente sobre comunicação nas favelas. Joildo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fala pra gente o que que diferencia esse modelo de comunicação. A gente sabe, eu já morei em favela, né? Morei numa favela Raposo Tavares, quilômetro 15, atrás do Shopping Raposo Jardim Jaqueline. Então, conheço bastante um pouco desse tipo de realidade. Até como eu te expliquei, né? Baiano também, cheguei aqui em São Paulo nesse contexto. Fala um pouquinho exatamente sobre esse trabalho de comunicação, o que que muda nesse trabalho e principalmente quais são os desafios. Bom, obrigado Kim. O grande desafio é ter oportunidade de fazer uma comunicação que não tenha estereótipos. Porque normalmente as pessoas falam de favela ou de periferia e já acham que é pobreza, que é violência, que é calamidade. Quando, na verdade, assim, você tem uma enormidade de comércios, produtores culturais, esportistas. Então, a comunicação que a gente faz é baseada em dados também, mas principalmente envolver os produtores locais. E a gente, como faz comunicação também, faz marketing de influência, faz casting. A gente envolve atores locais, a gente desenvolve esse trabalho sempre olhando pra cultura. E cada favela é diferente. Nessa favela que você morava é totalmente diferente de Paraisópolis, onde eu vivo até hoje. E o que que te fez, exatamente, tomar essa iniciativa de trabalhar com o Grupo Cria e fazer esse trabalho associado à comunicação nas favelas? Começou na própria favela, como você falou que você tá hoje. Qual foi o pontapé inicial que fez com que você tivesse essa iniciativa? Bom, tudo começou na ciência da computação, que eu me formei lá em 2007, mas eu sempre quis usar comunicação. Então, usei a tecnologia para fazer comunicação. Mas eu sempre me via incomodado com a comunicação tradicional. Queria mostrar outras coisas, uma narrativa diferente do que tava no mercado e do que tava na televisão todo dia. Até hoje ainda tem essa visão estereotipada e toda hora que as pessoas olham em determinados canais é só coisas ruins. Mas se você hoje for no Google ou em outros navegadores aí e pesquisar sobre Paraisópolis, por exemplo, você vai ver um esporte, vai ver um balé, vai ver um rugby, vai ver outras histórias sendo contadas e as pessoas podem se inspirar em outras histórias e outras narrativas. Mas, além disso, a gente espera que as pessoas possam ser o que elas quiserem. Não depende de onde ela nasceu, onde ela decidiu viver, mas tendo oportunidade as pessoas conseguem chegar mais longe. Um dos projetos que vocês têm dentro do grupo CRIA é o G10 Favelas. Esse G10 vem do quê? Quais são essas favelas? Explica um pouquinho pra gente. Bom, a gente faz parte do G10 Favelas e o G10 Favelas é o bloco das dez maiores favelas do Brasil. É o bloco dos líderes empreendedores, na verdade. E a gente procura, através do empreendedorismo, mudar a vida das pessoas. A gente entende que existe uma fase emergencial. Existe uma fase que as pessoas precisam de doação, de cesta básica, de marmita, de qualquer coisa. Mas você precisa dar condições dela sair daquilo, dela ter autonomia, ser independente. Então, o G10, ele nasceu pra isso, pra ser uma válvula de escape, pra que as pessoas possam empreender. Se elas quiserem ser um bom pedreiro que elas sejam, se elas quiserem ser empresários que elas sejam, mas que a gente possa criar autonomia. Então, a gente tá nas dez maiores do Brasil, mas a gente tá em mais de 400 favelas. Tem outros hubs de negócio. Hoje, tem em Paraisópolis, São Paulo, tem Heliópolis, Betim, Minas, Casa Amarela, no Recife, e em outros locais. E a gente tem procurado fazer esse trabalho social de um outro jeito, de outra forma. E, no meu caso, a comunicação de território, a comunicação periférica. E como que o grupo cria, como você falou, esse auto-sustenta? Como é que funciona todo esse trabalho de vocês? Então, a gente desenvolve campanhas pra agências de publicidade, pra empresas, ONGs. E prestamos serviços 360, praticamente, no campo da publicidade. Então, a gente faz vídeo institucional, a gente faz campanhas do zero, a gente desenvolve todo o que tem na comunicação, a gente consegue desenvolver, e a gente tem uma veia muito forte no jornalismo, que é de onde nasceu o grupo. Fala pra gente qual que é o site, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse trabalho, participar, o que é que eles precisam fazer? Bom, pode me acompanhar no arroba Joildo, que é o meu Instagram, Cria Brasil Comunicação. A gente tem o site do jornal Espaço do Povo, que é espaçodopovo.com.br, e lá a gente consegue divulgar muitas notícias e muitas coisas. Excelente, pessoal. Se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, Grupo Cria, todo esse trabalho que eles fazem associado à comunicação nas favelas, entra no site, conhece esse trabalho, principalmente, participa, tá bom? TV Digitogs aqui pra você com o Joildo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.